O município de Rolim de Moura, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, recebeu dois ônibus, de acordo com as informações que vão beneficiar tanto os alunos da zona rural quanto da zona urbana. Quem vai explicar mais sobre esses ônibus é a secretária Cleide Lopes, que vai falar um pouco mais através de como foi adquirido esses ônibus aqui para o município. Esses ônibus são do FNDE, do Programa Caminho da Escola. Então não é recurso direto de nenhum parlamentar, mas ele está no CIMEC, na plataforma do PAR. Então a gente adquiriu com recurso do FNDE, do Governo Federal mesmo. Eles não serão usados por agora, na verdade, porque a gente também não está tendo aula presencial, Cleide. Sim, eles estão parados, mas assim que retornarem as aulas serão usados com nossos alunos. Isso, na verdade, a conquista desses ônibus vem somar para o crescimento da educação aqui no município de Rolim de Moura. Sim, isso vem atender as nossas crianças desses lugares mais distantes, com a maior qualidade, que as crianças venham com o maior conforto, tudo em benefício de uma melhor aprendizagem. Obrigado. Obrigado.